Negão, como é que é o pedreiro na diária? Mostra pra nós aí, rebocando na diária Mas ele não tem que tá passando mais no carrinho não? Isso Aí, isso aí galera, é o pedreiro na diária Agora vamos ver o pedreiro Agora, na empleita, negão, como é que é na empleita? Meu Deus, isso é na empleita Joga certo, aí ó Olha aí galera, como é que é a empleita É assim que é a empleita O cara enrola na colher, mas na empleita, olha aí como é que é Essa é na empleita, né negão? Volta de novo pra diária, pro povo entender Na diária agora Isso, limpa bem a... Aí, aí, essa é na diária galera Vai tampar... Aí, essa é na diária Entendeu aí? Então fica a dica aí Um abraço a todos aí Até a próxima, valeu!